Você tá preparado pro maior anúncio de jogo já feito, cara? Você tá ciente que esse anúncio vai parar o mundo? E que sim, provavelmente vai te deixar no maior hype da história dos videogames? Cara, é isso. GTA VI está provavelmente aí há algumas horas de ser anunciado oficialmente e nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Não é bait, não é os planetas se alinhando, nada disso, tá? Agora, ao que parece, o negócio é muito quente e sim, pessoal, tá acontecendo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerly Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. E hoje a gente vai falar do jogo mais aguardado dos últimos anos e que aparentemente vai ser revelado ainda essa semana. Ou melhor, vai ter o seu anúncio oficial essa semana. GTA é uma franquia estrondosa, gigante em número de vendas, jogadores, dinheiro investido e dinheiro obtido também pela Rockstar. E há muito, né? Você, eu, o mundo, aguarda a continuação, né? GTA VI. Durante os anos, muita gente tem baitado geral com a questão, né? De que o jogo iria ou não ser anunciado, lançado, data de lançamento, vazar uma porrada de vídeos do projeto. Mas, dessa vez, meus amigos, dessa vez, nós temos o que parece ser a notícia mais quente dos últimos anos a respeito do assunto. Eu peço pra você que fique com a gente até o final do vídeo. Comente também a sua opinião depois. E se quiser contribuir com o canal de alguma forma, o nosso Pix, ele está no comentário fixado, está na descrição. E saiba que qualquer valor, qualquer valor mesmo, você está fazendo muita diferença no trabalho que a gente produz aqui, tá bom? Então, bora pro vídeo, vamos falar de GTA VI. Galera, hoje nós acordamos com uma notícia, né? Bem interessante pra quem é fã de videogame, pra quem é fã da Rockstar, pra quem está aguardando a continuação de GTA, né? O GTA VI. E esse cara que vocês estão vendo aqui é o responsável por isso. Eu não sei se você acompanha o canal há algum tempo, ou sequer você acompanha notícias de game. Mas se você acompanha, certamente você já ouviu em algum momento, né? O nome Jason Schreier. Esse cara, esse jornalista, ele é o... Cara, se não for o mais, é um dos maiores e mais conceituados jornalistas do segmento. E que sim, tem fonte pra tudo quanto é lado e fontes quentes, né? E dessa vez, nós começamos o dia com o Twitter do cara. E não, ele não é baiteiro, ele não é esses insiders que colocam as coisas pra ganhar clique, não. O cara é muito sério. E através do site no qual ele trabalha, né? O Bloomberg, ele postou uma matéria. Nós vamos dar uma olhada aqui, hein? Mas basicamente, o Twitter é esse... Breaking, Breaking News. A Rockstar planeja anunciar Grand Theft Auto, né? GTA 6, já nesta semana. E vai lançar um trailer em dezembro, disseram fontes a Bloomberg News. O jogo de videogame mais esperado do planeta vai ser revelado em breve. Só pra que vocês entendam, esse tipo de cara, como eu falei agora no início, eles têm fontes dentro das empresas, né? Que contam, que passam informações muito, muito sigilosas. E eles, como jornalistas, obviamente, mandam a matéria, né? A Rockstar, a divisão da Take-Two Interactive Software, planeja anunciar o próximo jogo GTA, altamente aguardado ainda essa semana, de acordo com pessoas familiarizadas com seus planos. Ou seja, pessoas que estão trabalhando lá, que têm contato com a divisão, a Rockstar Games, e que, ao meu ver, de todos esses anos acompanhando o Jason Schreier, sim, na minha opinião, isso aqui é muito, muito real, tá? Como eu falei, ele não é um cara baiteiro, ele é um cara muito assertivo, um cara muito certo, né? Nas coisas que ele fala. Se é correto ou não vazar informações, a gente já sabe a resposta, né? Mas, como jornalista, como um cara que traz notícias, eu não tenho visto, pelo menos, baite do cara, tá ligado? Ele geralmente traz mesmo informações quentes, e tem, ao que a gente está vendo aqui, ao que parece, fontes da Rockstar. A empresa planeja publicar um trailer de GTA VI no próximo mês, para comemorar o 25º aniversário da Rockstar, né? Disseram as pessoas que pediram para não serem identificadas, porque não estavam autorizadas a falar publicamente. Um porta-voz da Rockstar não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado após o horário comercial. Ou seja, depois que eles receberam essa informação, né? Completamente sigilosa, vocês já viram aqui que eles até ocultaram a pessoa, tal. Eles foram, eles entraram em contato com a Rockstar, mas ninguém respondeu, obviamente. E eu não sei não, caras, eu acho que realmente essa TGA está prometendo, mano. Pô, anúncio, trailer, né? Anúncio essa semana, trailer no mês que vem, cara, para mim, não existe um evento maior do que o evento do Geoff, né? Do Geoff Kigley, que é a TGA, The Game Awards, a maior premiação dos games, o maior evento hoje existente, né? Do segmento, para anunciar alguma coisa. Então, eu acho que sim, é bem pro... Galera, é bem provável que essa TGA, né? Entre para a história. Com certeza, o Geoff está que está se coçando, já deve ter visto esse trailer e um monte de coisa. E nós vai ver junto essa porra aí. Bom, desculpa. É esse jogo. Nenhum jogo de videogame atraiu maior fervor de fãs e investidores do que GTA VI, que deverá ser um dos lançamentos de entretenimento mais significativos da década. O seu antecessor, GTA V, vendeu mais de 185 milhões de cópias e é o segundo jogo mais vendido de todos os tempos, atrás apenas de Minecraft. Quem diria, né? No ano passado, hackers divulgaram horas de filmagens iniciais de GTA VI, ou seja, horas iniciais que eles querem dizer é de um projeto ainda não terminado, tá? Não é que é início de jogo. Eu acho que todo mundo viu, obviamente eu não vou postar aqui, não quero que dê ruim para o canal, mas se você procurar, você vai ver vazamento e essas imagens em tudo quanto é lugar. Galera, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Enquanto eu ainda estava editando o vídeo, a Rockstar foi lá e já soltou o seu anúncio, tá? Aparentemente é algo bem simples e num tweet, tá ligado? Mas está aqui, galera, é real. Eu não falei para vocês? O Jason não é baiteiro, mano. Quando o cara solta o bagulho é porque ele sabe. Olha aí, ó. A Rockstar acabou de publicar, nesse exato momento, um informe falando sobre os seus 25 anos e tal. E o seu último Twitter está aqui, ó. Estamos entusiasmados, animados em informar que no início de dezembro lançaremos o primeiro trailer do próximo GTA. Esperamos muito mais anos compartilhando... Hã? Esperamos muito? Acho que muitos anos para compartilhar essas experiências com todos vocês. Acredito que seja isso, tá ligado? Mano, cara, início do próximo mês. Dia 7 é a TGA. Ó, eu não sei. Eles podem ser totalmente fora da caixinha e fazer algo completamente separado e tal. Mas eu ainda estou acreditando que vai ser no dia 7 dentro da TGA esse trailer. Então, galera, o anúncio é real. Aconteceu. GTA 6 existe. Agora não é mais uma questão de leaks ou vídeos vazados. Não. Agora a empresa confirmou. GTA 6 existe. E no início do próximo mês tem trailer. Estou no hype a milhão. Se você também comenta aqui o que você espera ver desse jogo, tá bom? Beijo no coração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.